Senhor Presidente, nobre deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje que nos assiste e parlamentares presentes nesse parlamento. Senhor Presidente, minha fala vai ser breve, rápida, talvez não faça nem uso dos 10 minutos, mas eu não poderia deixar de trazer esse assunto hoje à tribuna desta casa. É relacionado ao que aconteceu na madrugada de terça-feira na escola João Luiz Alves, para quem não sabe é uma unidade socioeducativa, conhecida como Degaze, que fica na ilha do governador, escola João Luiz Alves, deputado Valdeque Carneiro. E na madrugada de terça-feira, lamentavelmente, nós tivemos um jovem oriundo da cidade de V. Exª de Cabo Frio, na sua primeira passagem de internação em uma unidade socioeducativa, que deveria de fato ser uma unidade socioeducativa, esse adolescente foi brutalmente espancado pelos outros internos que ali estavam, eu não gosto de usar, mas é preciso usar esse termo, na cela, porque infelizmente as nossas unidades socioeducativas, elas se assemelham muito a uma prisão, a uma cadeia. E esse adolescente, na sua primeira passagem, presidente, na unidade de internação do nosso estado, ele foi gravemente espancado, quase até a morte. O adolescente se encontra internado com hemorragias internas no estômago, se encontra entubado, ou seja, o ocorrido foi na madrugada de terça-feira, como eu já registrei aqui, e ele foi socorrido pelos agentes da socioeducação que faziam ronda naquela unidade durante a madrugada e percebeu que o jovem estava com marcas de espancamento. E graças a Deus que houve tempo hábil de socorrer esse adolescente, ser encaminhado para uma unidade hospitalar, onde ele se encontra ainda internado, a família foi informada, a família de Cabo Frio, a mãe do jovem é de Cabo Frio, e já foi informada. Mas o que me traz essa tribuna é a triste e lamentável realidade das unidades socioeducativas do nosso estado. Segundo relatos, esse adolescente sofreu esse espancamento por retaliação pelos demais que estavam ali na mesma cela que ele. E nós ficamos a pensar, os adolescentes que cometem ato infracional, esse neste caso, segundo informação que eu tive, ele foi internado por um ato análogo a crime. A primeira passagem dele. A unidade socioeducativa tem um papel, ou deveria ter o papel, ou deve ter o papel de socioeducação. Os adolescentes precisam entrar ali e eles precisam receber de fato o que eles necessitam para se ressocializar, para retomar as suas vidas. E nós temos visto situações como essas, de espancamento, adolescentes sendo expostos ao perigo, muitos deles morrendo. E aí eu me pergunto, até quando nós continuaremos, teremos que continuar presenciando situações gravíssimas como essas, dentro das unidades socioeducativas, sem que o estado toma providência imediata, de ação efetiva, para de fato resolver e solucionar, de uma vez por todas, este problema dentro das unidades. Unidades essas, onde os adolescentes precisam ser separados por áreas que eles residem, por ser determinadas ou determinantes, dominadas por facções criminosas, que aliciam esses adolescentes e quando eles caem, deputado Jânio, dentro, quando eles ingressam nas unidades socioeducativas, precisam ser separados para que não ocorram o que ocorreu. Nós não queremos que as unidades sejam separadas por facções, porque muitos daqueles adolescentes que chegam ali, eles não fazem parte de facção nenhuma, mas por morar em determinadas áreas dominadas pelo tráfico, da facção A ou B, ou C ou D, seja qual for, eles precisam ser separados. E esse menino de Cabo Frio, lamentavelmente, foi parar dentro de uma cela, onde tinha outros adolescentes, que, segundo a informação que recebi, colocaram uma camisa na boca dele, um tecido para tampar a boca dele, para que ele não pudesse chamar, pedir para o socorro aos agentes e fosse espancado a esse nível gravíssimo. O jovem está à beira da morte. Então, eu chamo aqui a atenção, eu venho a essa tribuna, chamaram a atenção aos órgãos competentes, ao governo, para que deem uma atenção especial às unidades socioeducativas, para que os adolescentes tenham a oportunidade de ingressar ali e serem, de fato, socioeducados e não ir lá para dentro das unidades correr risco de vida. Está correndo risco de vida, correndo risco de não sair da unidade, sair morto e não ser socioeducado. Então, deixo aqui a minha indignação e a minha preocupação com relação às unidades socioeducativas do Estado. O que nós queremos, volto a frisar, é que esses adolescentes possam ter o direito de ser socioeducados e não de correr risco de vida dentro das unidades socioeducativas. Muito obrigada, presidente.